Hoje, aliás, um dia animado hoje, né? Um dia animado. Um dia animado. Como disse Rita Lobo, até reagindo a um tweet meu, tem até medalhão molho madeira sendo servido hoje, né? Não é só. Ontem teve picadinho da Ernesto Araújo, hoje tem medalhão molho madeira, né? E também depois, na CPI, depoimento suspenso, o general Eduardo Pazuello. Tudo indica que ele teve ali, segundo o senador Otto Alencar, de fato ele passou mal, tá? Tem aí uma dúvida se teria passado mal ou não, porque o Girão, eu não sei qual é a do Girão, né? Senador governista, de negar Eduardo Girão, de negar que o general tivesse passado mal. Vai ver que ele acha que isso passa mal, depois encontra a masculinidade deste governo, entendeu? Que esse governo não é que ele tem um machismo tóxico, tem um machismo até suicida, em muitos sentidos. O que tem? O general passa mal, gente. Passou mal, segundo o senador Otto Alencar, que é médico, já foi professor de medicina. Ele teve ali a chamada síndrome vasovagal. O que é? De gente vagal, Reinaldo? Não, gente. É o nervo vago. Depois vocês procurem aí o que é o nervo vago, né? Que sai do crânio, se distribui para baixo. E ele pode, se a pessoa ficar muito tempo sentada, se ficar muito tempo tensa, pode dar problema ali de irrigação do cérebro, de batimentos cardíacos, e a pessoa passa mal, tem uma sensação de desmaio, né? Que o general estivesse tenso, ainda que disfarçando a sua atenção, sem dúvida, sentado há muito tempo. Passou mal, tá bom, tá suspenso, amanhã retoma. Não é nada grave. Em tendo sido, de fato, a síndrome vasovagal, que eu insisto. Ah, o que é? Só dá em gente meio vagal? Não, é por causa do nervo vago, que o Bob Furuya nem sabia que tinha um nele, um nervo. Bob Furuya ignorava a existência no corpo dele de uma coisa chamada nervo vago, tá certo? Não faz ideia mesmo. Sem o vagal, né? Eu imaginei que não. Então, boa sorte ao general com seu nervo vago, e que amanhã esteja recuperado. Toma um lanchinho reforçado, de vez em quando levanta, faz um exercício, pra botar a coisa pra circular ali, pra poder responder as perguntas. E quem sabe, quem sabe, amanhã, não mentir tanto. Eu até, meu editorial será breve hoje, porque eu vou, a síntese, fiz um texto hoje de manhã no meu blog, comentei também aqui na Band News FM, num vídeo, só existe uma, quer dizer, existem duas maneiras de fazer a defesa desse governo, ou pelo menos, de tentar. O meu silêncio, não fala nada. O general conseguiu uma liminar que lhe garantia o direito de ficar em silêncio, que ele não usou. E a outra maneira é mentir. como lembrou o senador Omar Aziz, é eliminar ali, garantia a ele também, que em última instância ele não seria preso. Eu não acho que essa CPI vá prender, vá dar voz de prisão a ninguém por mentir. Agora, a mentira, lembrou o Omar Aziz, tem consequências, consequências, eu já lembrei isso aqui também. A primeira delas, aquele que mente como testemunha, incide no artigo 342 do Código Penal. Na condição de testemunha, conta uma mentira. Em caso de condenação, é pena de dois a quatro anos. Mas não só isso também. Quer dizer, no curso, em aberto o processo, em a pessoa se tornando ré, é preciso ver em que medida essa mentira cria obstáculos à própria investigação. E cria. E cria. Obstáculos à investigação. E aí, então vai uma tese aqui. Eu não estou vendo outra saída para a CPI que não seja começar a quebrar sigilos. Por quê? Se de maneira determinada mentiras estão sendo contadas, na certeza de que ninguém vai sair dali preso, então vamos lá, a pessoa não, no caso do Pazuello, poderia ter direito, poder se reservar, ficar em silêncio, preferiu não. Respondeu. Em respondendo, mente. Então é preciso dirimir a mentira. porque está em contraste flagrante com os fatos, com as evidências, com outros testemunhos. Então, ou se faz uma careação, que é outro caminho também, ou, o que me parece, que está começando a se impor, faz-se a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo telemático. e, a depender do caso, o bancário. Se houver alguma suspeita de que houve uso irregular de dinheiro. Não está sobrando outro caminho para a CPI. porque há um, uma das formas deliberadas de tentar desmoralizar a comissão, é chegar lá e dizer barbaridades. Dizer coisas que contrastam flagrantemente com os fatos conhecidos e públicos. e isso aconteceu no depoimento do general antes de passar mal. E, é claro, imagina, você está ali numa comissão obrigando-se a dizer coisas que você sabe que não aconteceram exatamente daquela maneira, fica tenso mesmo. Aí o nervo vago reage, coitado. Depois vocês procurem na internet o direito que é nervo vago, que não vou me estender aqui. Não, sim, eu já pesquisei, já tenho, aliás, é bem interessante a coisa. É claro que a pessoa fica tensa. Então, acho que está sobrando como caminho a quebra de sigilo. Coisa que outras CPIs já fizeram sobre outros investigados. Não, eu não sou como Jair Bolsonaro que chegou a defender que um ex-presidente do Banco Central fosse posto no pau de arara. Acrescentando, você sabe que eu sou favorável à tortura. Era, então, o depoimento de Chico Lopes, presidente do Banco Central. Não, eu não sou favorável à tortura, eu não acho que ninguém tem de ir para o pau de arara, eu acho que tem de usar os instrumentos que a lei garante, garante ao parlamento brasileiro para que se consome a investigação. Uma vez que parece que está havendo a determinação de mentir aos senadores. não? Ó.